Abençoai estes vossos filhos, estendendo sobre ele vossa mão protetora e infundi em seus corações a força do Espírito Santo. Concedei a André e Tamires que pelo sacramento do matrimônio comuniquem um ao outro os dons do vosso amor e sendo um para o outro sinal da vossa presença. Se torne um só coração e uma só alma. Atenção 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 Tchau. 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 Tchau.